O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial foi reinstalado hoje durante reunião no Palácio do Planalto. De lá ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A primeira reunião de 2015 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. A reunião teve mais ou menos três horas de duração e a presidenta Dilma Rousseff participou de pelo menos duas horas neste encontro. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, é o coordenador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que nesta primeira reunião do ano reinstalou o Conselho e incorporou 11 novos integrantes, representantes da sociedade civil no Conselho, que é formado por 36 integrantes ao todo, 18 do governo federal e 18 da sociedade civil brasileira. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é um órgão consultivo da presidência da República e tem, entre outros objetivos, a função de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas e também de medidas para promover o desenvolvimento industrial, tecnológico e o comércio exterior brasileiro. Depois do encerramento da reunião, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, conversou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto e disse que neste encontro do Conselho foi novamente discutido o Plano Nacional de Exportações, que vai ser lançado pelo governo federal, deve ser lançado em março e conta com contribuições de mais de 50 setores da indústria, além dos trabalhadores e das centrais sindicais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, também disse que os empresários e as centrais sindicais que participaram desta primeira reunião do Conselho aqui no Palácio do Planalto, concordam que todas as medidas de ajuste fiscal implementadas pelo governo federal até agora são importantes para o reequilíbrio macroeconômico do país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também disse que amanhã segue para os Estados Unidos e vê nos Estados Unidos um importante parceiro comercial para ampliar ainda mais as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. É importante lembrar que depois da China, os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do Brasil. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Salva, ao vivo do Palácio do Planalto. Muito obrigada, Paulo.